Mas tá ao vivo já? Opa! Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Como tratar da escoliose? Tá arrumadinho aqui? Ok, você que tá chegando aí, me diz se o áudio tá bom, tá ouvindo bem, a imagem tá boa. Deu alô, deu feedback. Então hoje como tratar da escoliose, eu quero dizer que hoje vamos fazer uma sessão real, caso real. Vamos fazer, tratar de uma escoliose real, desde a região cervical até a região lombar. Hoje não será simulação, será real, mostrando o antes e o depois a todos vocês que estão nos acompanhando, certo? Então vejam aí, vejam aí se o áudio tá bom, já avisaram se o áudio tá bom? Quando avisar, você me avisa. O áudio tá bom, tô ouvindo bem? Pronto, beleza. Então vamos lá, olha, hoje como tratar da escoliose, vou fazer aqui uma sessão real, não é simulação. Eu costumo nas lives pegar um modelo e tal e fazer uma simulação, não. É um caso real, ensinar a tratar da escoliose desde a região cervical até a região lombar, tá certo? E aí já podemos começar? Então vamos lá, tá? Então sobre a escoliose, 80% da população brasileira, lembre, brasileira sofre problema de colônia, tá certo? 80%. Nesse percentual, um percentual muito maior, sofre com problema de escoliose, tá? A escoliose que é uma curva lateral, de maneira lateral, pode ser em forma de ser só um lado ou esse os dois lados. Começa lá na região cervical até a região lombar. A escoliose, ela atinge quase toda a coluna, que na região sacra não chega a atingir. Claro que vai afetar a região sacra, mas a escoliose vai desde a região cervical até a região lombar, tá certo? Então vá logo aí dando coraçãozinho, vai curtindo, dando like, tá? Vão curtindo aí, vão compartilhando, porque hoje vocês vão ver aqui uma sessão ao vivo, tá ok? Bom, a questão da escoliose, tá? A escoliose, ela pode ser congênita, a pessoa já nasce com esse problema. Pode ser neuromuscular, como pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, pode causar. Pode ser pós-traumática, depois de um acidente, algo assim. Pode ser degenerativa, tá? E pode ser idiopática. Idiopática é um termo que a ciência usa para quando não consegue ver a causa de uma determinada doença. Então, diz que é idiopatia. Então, o tanto que chama a escoliose idiopática. É a mais comum, tá? Ela surge na infância, pode dizer, de 0 a 3 anos, é infantil. Juvenil, de 3 a 9 anos. Na fase adolescência, da puberdade, tal, de 10 a 15 anos. E adulta, a partir de 18 anos. Então, é a mais comum. É a escoliose idiopática. Só que, como eu sigo a linha holística, sou naturopata, terapeuta holístico. Então, a gente estuda, de uma forma holística, uma visão mais ampla sobre as doenças em si. Nós estudamos a metafísica da saúde. Então, sobre estado de doença e como está relacionado psicossomaticamente com o problema emocionalmente, como está relacionado. Então, aqui, 20 anos de experiência, tem muitos casos que chegam aqui, pessoas com problema de coluna e está relacionado com alguma fase da vida, algum problema que ela está passando, alguma coisa que está envolvendo ela emocionalmente, que está causando problema na coluna. Eu quero até ler uma coisa aqui interessante para vocês, rapidinho. relacionado aqui a isso, interessante aqui. Então, uma escoliose na região cervical. Deixa eu colocar o óculos aqui. Estou falando sobre a metafísica da saúde e como tem a ver com a questão emocional. Então, por exemplo, como é na fase da adolescência, fase da puberdade, de 10 a 15 anos, por exemplo, o jovem nessa fase, ele está numa crise existencial. Não sabe o que o rumo da vida é tomar, como se comportar. Muitos dizem que ele já é adulto. Ah, você já é um homem, você já é uma mulher que está fazendo tal coisa. Ou então, quando ele vai tentar fazer coisa de adulto, você é uma criança. Então, a criança, ela fica perdida, não sabe o que o rumo tomar. E, consequentemente, o corpo, ele sintomatiza. Ele vai se portando de acordo à fase que a pessoa está vivendo. Então, a coluna vai tomando, fica de um lado, do outro e tal, causando essa escoliose. E isso é baseado na metafísica da saúde, essa visão holística que nós temos. Tá certo? Uma escoliose, aqui, na região cervical, Veja que coisa interessante aqui. Muitas vezes, segundo a metafísica da saúde, tá? Você pode pesquisar em metafísica da saúde, escoliose. Ou metafísica da escoliose. Metafísica da escoliose. A escoliose cervical, muitas vezes, relaciona-se a uma tristeza do passado Que murcha a pessoa, caindo a cabeça para um dos lados. As patologias na região cervical estão mais relacionadas à inflexibilidade E à tentativa de controlar tudo. Ou de racionalizar tudo. Tá? Na região dorsal, por exemplo, Que é a mais comum, que mais a gente vê visível, né? Ali, relaciona-se à postura diante da vida, especialmente diante do emocional. Problemas na região dorsal, indica dificuldade de posicionamento, Sobretudo, diante das emoções. Tá? Em muitos casos, relaciona-se ao fato de encurvar-se diante de fatos Que não sei como, não posso mudar. E é forçado a aceitar. E assim por diante, tá? Na região lombar, está relacionado ao ter na vida. Problemas na lombar relacionam-se, em geral, a perdas. Ou medo de perdas. Ou de não conquistar, tanto no aspecto material, quanto no emocional. Tá certo? Então, a gente, o que chama, o que a ciência oficial chama de causa idiopática, Nós identificamos. Até a questão de energia, que lida com essa questão energética, Holisticamente falando, Aqui, eu trabalho em um espaço de terapia naturais, E tem aqui vários terapeutas. Tem homeopatia, tem psicologia, tá? Tem vários aqui. Tem que pratica bioenergia, bioenergética, Biosaúde, iridologia. Então, tem diversos terapeutas, diversas áreas aqui. Então, tem aqui um rapaz que faz cromoterapia. É um colega nosso. E alinhamento de chakras. E muitas vezes, ele tenta alinhar o chakra da pessoa, E não consegue. Ele alinha, não passa mais de um ou dois minutos alinhado. Depois desalinha tudo. Por quê? Aí ele identifica. Olha, vai lá para o baroque, Porque a sua coluna está torta, está bloqueada, tá? Então, vai lá para o baroque, Para ele alinhar a sua coluna. Depois que a pessoa alinha a coluna, Aí sim, o alinhamento dos chakras funciona, E dura por muito mais tempo, E a pessoa resolve todo o seu problema De equilíbrio energético do corpo. Então, isso é uma prova. Há 20 anos que eu pratico terapia holística, E é uma questão que nós observamos que realmente é real. Tá certo? Tem uma pergunta aí? Não? É porque sua reação me indica que aconteceu alguma coisa. Não. Ah, então tá bom. Tá certo? Olha, lembrando que hoje você vai assistir Uma sessão real. Eu costumo aqui com o modelo fazer simulação. Não é simulação. Vou tratar de uma escoliose mesmo, real. Vou tratar desde a cervical até a região lombar. E você vai ver o resultado antes e depois. Tá certo? Da sessão. Tá? Então, ó. A escoliose, Ela pode ser um problema estrutural ou funcional. Como todo problema de coluna, tá? Principalmente a escoliose. O que quer dizer estrutural? Faz parte da estrutura do corpo. Ficou torto, tá? A questão da postura e tal. E essa questão emocional que eu falei. Que a ciência diz que é idiopática. Né? Que não tem causa. Mas nós identificamos que existem causas emocionais envolvidas. Como já explicamos. Então, aí ela é estrutural. Não dói. Quando ela passa a doer, torna-se um problema funcional. Ou seja, quando a pessoa vai se movimentar. Vai fazer alguma atividade. Dói. É uma causa estrutural. Porém, muitas vezes, não dói exatamente na coluna. Não é na coluna que dói. Essa dor pode refletir algum órgão do corpo. Como? O nosso sistema nervoso. Todo o nosso sistema nervoso. Passa na coluna. Central, periférico. Sistema nervoso simpático, parasimpático. Sistema nervoso autônomo. Passa tudo aqui. Então, todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. Tudo. Então, muitas vezes, quando afeta a coluna, né? Uma vértebra. Naquela vértebra, na região, não acontece nada. Não dói. Mas quando... Mas essa dor pode ser irradiada. Quantas vezes a pessoa está com um problema de coração. É. Foi o médico. Fez todos os exames e tal. E não dá nada. Não se encontra a solução. Você não tem nada no coração. Quando vai ver, ele tem um problema na região o quê? Na região torácica. Muitas vezes, tem uma respiração deficiente. Quando vai ver, tem um problema na torácica. Eu mesmo, já acudei de vários casos. Homens, jovens, com impotência. E o problema estava onde? Na região lombar. Porque essa região aqui, ó. Onde os órgãos aqui relacionados e membros inferiores. Várias vezes, já tratei de pessoas com problema. Me lembra mesmo uma mulher? Que ela tinha um problema renal muito sério. Às vezes urinárias e tal. E estava se fazendo xixi e estava usando uma sonda. E os médicos falaram, olha, vamos ter que abrir e fazer uma cirurgia. Porque não tem, todos os exames seus deram positivos. Tá? Aliás, perdão, negativo, né? Deram negativos. Deram negativo. Positivo na positividade, que não deu nada. Deram negativos. Tá? O menino aqui fica dando risada, viu? Deram negativos. Então, vamos fazer uma cirurgia para ver o que tem. Aí falaram lá, ó. Tem um tal de barulho que bota a coluna no lugar, não sei o quê e tal. Vai lá. Conversa com ele. Ele também é deridólogo, é homeopata e tal. Aí foi me procurar. Eu falei, olha. Aí, identificamos que ela tinha uma hérnia na L3. E por isso, o problema. Eu falei, o problema deve estar aqui. Depois de fazer o tratamento, 45 dias depois. Ela já começou a urinar devagar, sem sonda e tal. Depois de 45 dias do tratamento, fizemos as sessões. Passou-se durante o período de 45 dias. E aí o que aconteceu? Ela voltou a urinar normal. Tudo normal. Certo? E hoje um exemplo vivo aqui. Uma sessão na prática, uma sessão real. Sem simulação, tratando de oscoliose. E eu vou lhe contar. Comece a curtir, comece a curtir. Eu me estou lembrando. Curta aí, curta aí, curta aí. Então, uma história real. Que aconteceu comigo. Na minha família. Com o meu filho. Tá? A prova da questão que muitas vezes não dói. Na região da coluna. Isso é uma prova real também. Além de outros casos com outras pessoas. Aconteceu comigo. Certo? Isso. Meu filho, na idade de 14 anos. Isso já faz 13 anos. Eu moro em uma cidade. Sou separado da mãe dele. Ele mora em outra. Eu moro em Aracaju, Sergipe. E ele mora em Salvador. Tá certo? E ele foi acometido de uma cólica intestinal terrível. Uma dor que ele se embolava no chão. Ele mesmo contou. A mãe dele contou. Ele rolava no chão de tanta dor. E foi para o hospital, claro. E lá tomou a injeção. Amenizou um pouco. Mas a dor não passava e tal. Foi realmente. Um Deus nos acuda. Muita dor mesmo. Cólica intestinal terrível. E tinha uma médica bastante experiente e tal. E eu não sei porquê. Porque nem os médicos ortopedistas, neurologistas. Liga isso à questão da coluna. E aí a médica olhou lá e falou assim. Olha, ele tem uma escoliose. E está mais acentuado na região lombar. Deve ser esse o problema dele. Fizemos todos os exames. E não deu nada. Deve ser esse o problema. A mãe dele falou comigo. Contou o fato. Eu fui buscar ele. Trouxe ele. Ele passou aqui 15 dias comigo. E tratamos dessa escoliose. E aí o que aconteceu? Ele nunca mais teve esse tipo de problema. Oi? Ela passou um raio-x. Ah, sim. Ela passou um raio-x e viu o problema. E aí deduziu que o problema estava o quê? Na coluna. Quer dizer, na coluna ele não sentia dor nenhuma. E durante o tratamento que nós fizemos, as sessões, também não sentia dor. Tá? Mas o problema estava onde? Na coluna. Então, é por isso que eu não apoio, não aceito quando pessoas da criopaxia convencional dizem que não está nada relacionado. Claro que está. Por experiência própria. Por empirismo. Mas o que acontece? Existe a ciência oficial. Existe a ciência também. que não é dito oficial, mas que tem provas, tem fatos comprovados através de pesquisa, de experimentação, tá? de fazer experimentação com várias pessoas e perceber que isso acontece. São estudos e mais estudos. Tá certo, então? Então, nós vamos agora à prática, tá certo? Justamente, passou-se 13 anos e sabe, né? Depois vem a questão da má postura, etc. E meu filho, hoje, está numa pequena escoliose, tá? E nós vamos tratar aqui agora, pra você ver, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que ele está, tá certo? E comece a curtir aí, gente. Comece a compartilhar. Dessa vez, não é simulação. É uma sessão na prática. É real. Tá certo? Vou mostrar aqui, ó. Vocês já vão perceber aqui, ó. Tá certo? Vai gostar do lado de cá? Sim? Ó, pessoal, tenha um pouco de paciência. Vamos abrir para perguntas no final, tá? Então, eu vou mostrar aqui ele de costas, pra vocês analisarem aqui, ó. Olhe bem, tá? Assim, tá bom? Então, é um grau pequeno de escoliose hoje, tá? Ele aqui, ó, tá sem cinto. Então, você nota que a bermuda dele cai pra esse lado. É o mesmo que a pessoa tá vendo, o lado esquerdo, né? Não muda não, né? É ok. Então, aqui, ó. O lado esquerdo cai pra esse lado, tá bom? Se você observar bem, você vai notar que esse ombro dele aqui está mais baixo, tá? Dá pra notar assim de frente, pra pessoa ver bem? Está mais baixo. Aqui, você que tá vendo a curva aqui, ó. Tá vendo? Ó como está a curva. O ombro dele está mais baixo. Então, você nota que aqui tem uma abertura maior. A linha do cotovelo dele, esse lado tá mais baixo. Não fica reto. Entendeu? Dá pra se perceber isso, tá bom? Ó. Não tá certinho aqui. Tá bom? Fique de frente. Por favor. Ó. Observe que o peito do lado direito está baixo. Está mais baixo que... Menino forte, ó. Meu filho, fortão. Está mais baixo. Ele malhou só pra fazer esse vídeo. Só pra fazer essa live. Malhou só pra isso. Ó. Tá vendo? Está mais baixo. Por quê? Por causa da coluna. Tá certo? Então, nós vamos tratar isso aqui, ó. O pescoço dele também não tá certinho. Tá mais pro lado de cá. Tá bom? É uma escoliose pequeno grau. Na época que eu tratei dele, quando ele tinha 14 anos que aconteceu o problema, tava muito pior, tá certo? Mas com o passar do tempo, volta a má postura, um colchão ruim e tal, senta de qualquer maneira. Claro que vai, o problema vai continuar, tá bom? Eu creio também, isso aí, eu vou ouvir agora, que ele tem o encurtamento de perna. Por favor, deite aí. Deite em decúbito ventral. Só pra medir, coloca o queixo aqui que eu vou medir agora. Como eu falei, é uma sessão real. Quanto tempo nós temos? Porque o estado é só até uma hora, né? Vai olhando aí. Pra gente dizer, não, por gentileza, coloque o queixo aqui, filhão. Isso. Vamos ver se é realmente isso. Ó, Anderson, mostra aqui, Anderson. Que interessante, ó. Ó, encurtamento de perna. Como é que eu sei que é encurtamento de perna? É simples. Você mede pelo maléolo, tá? Ó. Segura aqui no maléolo. Aqui, ó. Tá vendo? Então, a perna direita dele está curta. Tá bom? Está curta. Tá mais alta. Como é que eu vou saber se é da coluna? É simples. Levante o braço esquerdo. Lá em cima. Mostra lá, Anderson, como é o braço. E levanta. Como se fosse nadar. Pronto. Agora, mostra agora como é que tá. Ó. Ajeitou. Então, é por causa da escoliose, tá? Que ele tá assim. A rotação de quadril lá também. Que encurtou. A perna direita é mais curta. Calma, Anderson. Mostra aqui. Agora, abaixa o braço. Ó. Aí volta como estava. Então, vamos tratar, ó. Um bônus pra vocês. Eu nem sabia. Que eu deixei pra fazer aqui na live mesmo, tá? Direitinho, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá na prática. Agora, deita aqui. Já foi identificado. Foi tudo a análise e tal, né? Então, comece a curtir aí. A sessão da prática, a escoliose. Então, vamos começar, né? A região do sal, tá? Até a cervical. Só que o... A gente vai desativar os comentários e depois volta. Ah, beleza. Nós vamos desativar os comentários, pessoal. Pra não atrapalhar quem tá assistindo. Depois a gente volta para as perguntas, tá? Só um momentinho. Vamos desativar os comentários. Pronto. Pra pessoa prestar atenção, realmente, na sessão que tá sendo feita. Então, vamos lá. Tá aqui, tá? Tá, então. Da lombar à cervical. Eu vou tratar, primeiro, de quê? Lombar da região torácica. Lombar, por último, a cervical. Por que isso? É melhor. Porque se tratando dessa região, já vai ajudando mais na região cervical, tá? Já vai melhorando mais. Já vai tirando mais a pressão dessa região. Melhorando mais o desvio. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui. Tá? É o procedimento que eu faço. Tá? Dando uma maciada aqui. Uma sessão na prática. Tratando da escoliose. Tá? Toda a região da coluna. Quase toda, né? Em toda. Porque eu vou tratar também da região sacra. Sacrilíaca. Por causa de curtir a meia de perna. Tá certo? Dá uma esticadinha aqui, ó. Do outro lado. Vamos lá. Então, vamos começar por aqui. Tá? Ó. Beleza, 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 beleza. Ó. Ó. Inspira profundamente. Expira pela boca, boca aberta. Isso. Novamente. Isso. Inspira. Solta o ar. Ok. Respira. Doeu? Sim. Então, respira. Inspira e expira. Solta o ar. Isso. Eu não sei se deu pra ouvir o estalido aí. Deu? Será que deu? Se o pessoal ouviu. Ok. Vamos aqui de novo. Inspira. Solta. Muito bem, garoto. Muito bem, muito bem. Beleza? Agora eu vou pedir pra você ficar de lado e sentar. Ficar de lado e senta. E vamos lá pro cavalo, né? Eu costumo chamar de cavalo. Chegue mais pra cá. Chegue pra cá. Chegue pra cá. Chegue mais. Mais um pouquinho. Jogue sua perna esquerda pra lá. E trepe na maca aí como se fosse numa moto ou no cavalo. Beleza? Coloca o braço aqui. Aqui. Isso aqui. Pronto. Pra onde tá? Tá pro lado de cá. Então, do lado esquerdo. Mostra agora aqui, Anderson. Aqui atrás. Como eu vou fazer. Ó. Isso. Opa! Deu pra ouvir? Tô ouvindo. Será que o vírus tá lido? Tô ouvindo. Pronto. Veja bom. Do outro lado. Só alongamentozinho. Eu quero um lado mais. Deixa eu ver aqui. Devagar. Bom, aqui em cima. Então, mais aqui embaixo. Um lado e outro. Pronto. É um alongamentozinho. Beleza. Vamos lá, então. Ó. Agora sim. Aqui. Pera aí. Não. Abaixa o braço. Deixa eu localizar aqui. Muito bem. Ok. Aqui. Assim. Aqui. Aqui. O outro lado. Aqui. Eu boto o braço agora. Esse em cima. Esse aqui em cima. Tá? Então. Vocês estão vendo a sessão na prática real. Tá? De um problema de escoliose. Também instalou aqui, mas foi um pouquinho. Tá bom? Isso. Muito bem, garoto. Agora, perna direita, não foi isso? Perna direita curta? Foi. Perna direita. Então, deita de lado com a perna direita pra cima. Tá? Beleza? Chega a nosplacar um pouquinho. Aqui. Muito bem. Isso. Ok. Puxa aqui. Assim. Aqui. Ó. Então. A mão do braço inferior segura acima da mão do braço superior. O braço que tem em cima. De lado. Tá? Aqui. Então, eu vou fazer um ajuste que eu já pego logo a região sacralíaca. É uma coisa prática. Eu gosto da coisa mais objetiva. Tá? Em vez de fazer na região sacralíaca, depois ilíaca, eu faço. Já pego toda a região sacralíaca aqui. Tá bom? Encostei aqui. Abro a perna dele aqui. A perna superior. Encosto a minha perna aqui. Tá bom? Ele já tá aqui rotacionado pra maca. Pega aqui na região ilíaca. Ó. Essa parte aqui da bundinha, né? Aqui. Ó. Se é uma pessoa... Não dê risada, não. Eu sou uma dor. Eu sou uma dor. Pessoal da produção agora de rir. Ó. Ó. Aqui, ó. Você pega aqui e rotaciona. Tá bom? Beleza. Mas se a pessoa é muito grande, você é pessoa pequena, fica curtindo. Pede pra curtir. Pessoal da produção fica aí. Curta, curta. Peça pra curtir. Então, curta aí, pessoal. Senão o pessoal fica aqui me cobrando direto. Tá? Você pode segurar aqui também e fazer a mesma coisa. Tá bom? Mas não lhe dá. Que não é tão grande. Até não puxou o pau. O tamanho do pau. O tamanho do garoto. Ó. Ok. Ó. Ó. Muito bem. Ok. Aqui. Agora eu vou, ó. Dobro a perna dele aqui. Tá? O pé fica na região palplita do joelho. Essa covinha aqui, ó. Atrás do joelho. Tá? Tá bom? Aí eu coloco o meu joelho em cima do joelho dele. Na perna superior. Tá certo? E coloco o meu cotovelo aqui, ó. Entre o braço dele, ó. Tá vendo? E vou, ó. Região lombar aqui, ó. Muito bem. Beleza. Fica de barriga pra cima. Pronto. Dá mais uma esticadinha aqui, ó. Perna mais curta. Relaxa. Relaxa. Ok. Relaxa. Muito bem. Agora, senta agora, por favor. Senta de frente pra lá. Pra o pessoal. Tá? Beleza. Abaixa aqui. Quando você ajeita a região, é, a região, é, dorsal, já melhora outras regiões. Que a região maior que temos é a dorsal. São 12 vértebras, tá? Então, maior que temos. Quando você ajeita a dorsal, eu conselho. Você vai fazer alguma, é, você que é um praxista, alguma sessão. Comece pela região dorsal. Desbloqueie primeiro a região dorsal ali. Que você vai ter um resultado melhor nas outras regiões. Tá certo? Então, ó. Já tá quase certinho o pescoço. Só dou uma ajeitadinha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Seguro aqui, ó. Não apertando a orelha dele. Mão em concha, tá? Coloco o meu dedo aqui, ó. O dedo indicador. Sustento aqui, tá? E, ó. Aí, dou. Isso. Uma ajeitadazinha. Dou uma esticadinha assim. Muito bem. Beleza? Deitei de novo de bruxo. Vale a pena dar uma ajustada aqui. Na região do quadril, né? É, é. Coloca o rosto aí, por favor. Região pélvica. Ok. Ó. Ó. Inspira. Solta. Solta o ar. Muito bem. Inspira. Aqui. Aqui eu fiz o seguinte. Aqui eu coloquei mais o... A mão ativa foi mais essa aqui, tá? Essa aqui, ó. Que está do meu lado. Aqui. Então, agora, para não passar para o lado de lá, eu vou fazer assim, ó. Inspira. Beleza. Muito bem, então. Então, para não perder tempo, já está deitado. Depois daí eu dou uma massagem e tal, faço outros procedimentos, que é a massagem para distensionar a musculatura, acalmar o sistema nervoso e estabelecer mais rápido a coluna. Tá bom? Mas, não temos esse tempo todo. Tá bom. Vem cá. Agora, Jonathan, desça aí, por favor. Tira. Não. Desça, quer dizer. Desça para cá. Tira aí a... Isso, a cabeça do buraco. Coloca o queixo aí. O queixo. Vamos medir a perna e dar uma olhada já na perna aqui. Vem cá, Anderson. Eu vou deixar o Anderson fazer, para não dizer que eu estou alterando alguma coisa. Será? Vai, Anderson. Eu vou ser o cão agora. Mostra aí o Anderson. Junte a perna. Eles de tanto verem eu fazer, já estão craques aqui. Isso. Junta aí. Não, junta sem pegar. Para o pessoal ver que está certinho. Olha como está certinho. Maléolo com maléolo. Agora, bota o dedo para avisar ela usar. Isso. Só o dedo médio. Junta aí. Está certinho agora? Certinho. Está certo? Toma aí o Anderson. Então, o encurtamento de perna. Está certo? Beleza? Agora, fique de lado para levantar, filhão. Fique de lado. Fique em pé. Levanta. E vamos analisar agora o quanto melhorou, né? Aqui, fica aí mesmo. Abaixa o braço. Está beleza? Ajeita aqui direitinho. Está vendo que o caimento já não está mais como era? Melhorou um pouco, tá? E olha as costas aí. Vê se melhorou. Melhorou alguma coisa, Anderson? Sim. Melhorou? Melhorou sim. Ok. Vamos lá. Vamos ver agora a questão do peito. Melhorou mais? Subiu mais o peitinho? Peitinho não. Peitão. E aí? Melhorou? Olha você aí. Veja você se melhorou. É claro que não é só sessão só que resolve. Tem que fazer. No caso dele, corpo atlético, ele corre, ele faz musculação. Menino é um atleta. Cinco sessões aí eu ajeito ele ficar certinho. Né, filhão? Já fez na live, já mostrou. Agora eu faço em off. É verdade? Tá vendo aí? Pronto. Aí está. Como eu prometi e fiz ainda mais e tal, sem problema nenhum. Eu tô aqui pra colaborar, pra mostrar pra vocês, tá? O que está ao meu alcance e o que eu sei. Eu não sei tudo. Mas o que eu sei, experiência de 20 anos, eu passo pra vocês. Tá bom então? Então beleza. Vista a camisa, senão as meninas vão se apaixonar. E aí? Tá beleza. Agora, abre os comentários aí. Que agora é a hora das perguntas. Temos tempo? Temos. É, no meu tá adiantado. 21, 43, mas... Temos tempo. Abre os comentários e vamos logo agora às perguntas. Tá certo? As perguntas. É, tá tempo. E aí? Começaram a fazer perguntas agora? Pronto. Alguma pergunta, vocês que fez pergunta antes, por gentileza, façam de novo, porque durante o procedimento não dá pra gente responder. Mas agora é a hora das perguntas. Mas agora é a hora das perguntas. São todos ouvidos. Tá certo? Pode falar, pergunte. Pode ter pergunta aqui em cima. Vê aí perguntas. Eu vou perguntar lá em cima. Aqui. Qual a pergunta? Não, aqui. Aqui, aqui. Ele repetiu. Repetiu a pergunta? Então agora pergunte. Professor Alan Penha, tem mega pofase e liga à esquerda e se estou em movimento não dói, mas se paro dói muito e tenho muita dificuldade ao levantar e ao sentar, pra levantar pela manhã. Entendi. Ele tá perguntando? Pronto. Aí ele faz a pergunta sobre... No raio-x deu apenas mega pofase e um pequeno desvio na coluna, porém em movimento não sinto tanta dor. Mas quando para... Quiropraxia pode resolver? Com certeza, absoluta. Quiropraxia pode resolver. Tem que levar em conta o que? A sua idade, se tem problema de osteoporose, osteopenia e tal. Se não há nenhuma restrição, pode resolver. E é bom você levar o exame de imagem que você fez para mostrar o quiropraxista. Outra pergunta. Agora eu não repeti a pergunta. As pessoas ouvem quando vocês falam, né? Ah, tá bom. Peça pra fazer perguntas sobre escoliose. Faça uma pergunta sobre escoliose aí, pra gente responder sobre escoliose. Faça a pergunta de vocês aí. E já vão curtindo. Se você gostou do que viu, o que foi feito aqui, curta aí. Vão curtindo. Diogo, você é? Tá perguntando aqui. Eu sou... Eu moro aqui em Aracaju, Sergipe. Eu sou da Bahia, mas já moro aqui em Aracaju, Sergipe. Já faz 13 anos. Quando virar São Paulo, ministro é um curso. O curso é online. Mas, de repente, se você arruma aí uma pessoa, marca aí, arruma uma turma, eu vou sem nenhum problema. Alci, personal. Tenho uma dor no externo que não passa. Fiz todo tipo de exame, mas não dá nada. O que é? Pode ser um problema na região dorsal. Como é o nome dele? Alci. Viu, Alci? Você que disse que tem uma dor no externo e não passa, com certeza, se você já fez todo o exame e não resolveu, pode ser um problema na região dorsal, na região torácica. Não criou o praxista aí. Deu um jeito aí na torácica que deve resolver, viu? Pá, pago a filho, quer saber também, ó. Tenho escoliose, sinto dor nas costelas e quando o espirro dói muito, sem falar nas dores pela manhã. Gostaria de saber se atendo em Fortaleza ou tem outro projeto que vai ligar. Ô, meu querido, em Fortaleza eu não atendo, tá? E lá, eu ainda não tenho, em Fortaleza, não tenho aluno formado ainda. Eu não atendo lá, tá? Mas, assim que aparecer, souber de alguma, se você procurar, com certeza vai encontrar. Eu sei que existem poucos, mas vai encontrar. Em Fortaleza, capital, com certeza tem um criou o praxista lá. Procure o mais urgente possível. É, a Lompe já falou aqui, ó. Aquele que você respondeu, que era a primeira vez. Ah, da questão da... Era atleta e parei por esse motivo, que a gente também tem esclareiose. Pois é, eu já tratei aqui de vários atletas, né? Atletas do jiu-jitsu, professor de arte marcial, que tinham... Teve problema na coluna, ficaram tristes em saber o que fazer. Pensaram até que ia parar a carreira. Depois do ajuste quiroprático, exceção de quiropráxia, voltaram a praticar normalmente as suas atividades. Nina, o Luiz está dizendo que tem muita dor na salical. C5 e C6. Ah, então ela já sabe realmente o que é o problema. C5 e C6. Pois é, a quiropráxia é o melhor tratamento para problema de coluna. É que ele falou assim, a esclareiose em S, pode resolver? Claro, pode resolver. Está em S, você tem que ajustar ela para resolver. A minha é o que? Em S? É, no caso dele ali, ele tinha, era um pouco, mas era em S, o que? Na região dorsal, estava de um lado, na região lombar de outro, estava em S, em pequeno grau. Mas se resolve, até 40 graus, a depender do caso, cada caso é um caso, e se resolve, tá? Então, procura um quiropráxista que vai resolver. André Carlos está falando aqui, ó. Quanto tempo demora o atendimento e procedimento? Quantas sessões são necessárias? E existe alguma idade para iniciar as sessões de alinhamento da coluna? Não, o alinhamento da coluna se realiza desde bebê até a fase adulta, sem nenhum problema. Existem restrições com a questão de idade, se há alguma doença pré-existente, aí tal. Aí, tem algumas restrições, mas não, se realiza desde criança até a velhice, sem nenhum problema. Aí ele perguntou sobre quantas sessões são necessárias. Quanto tempo dura. Quantas sessões são necessárias de acordo com cada caso. Uma sessão de quiropráxia dura em cerca, depende do caso, 15 a 20 minutos. Só que, como eu trabalho com terapia holística, com outras terapias, é mais tempo porque eu vou dar uma massagem. Se precisar de uma acupuntura, eu vou fazer. Se precisar de uma holicoterapia, eu vou fazer. Então, eu amplio isso aí. Vai levar uns 40 minutos, mais ou menos. Mas a sessão em si é cerca de 15 a 20 minutos, vai depender do caso. Deise aqui está dizendo que está adorando as suas lives. Baruque, mora em Saquarema, adorando as suas lives. Saquarema é São Paulo, né? Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Opa, valeu Deise. Diego, professor, quanto ao ajuste para o lado esquerdo, é necessário fazer pelos dois lados? Me refiro ao ajuste da região lombar e sacra, feito para corrigir o encurtamento de perna. Não, o ideal é fazer onde está o encurtamento de perna. Então, eu estou daquele lado, tá? Do outro lado, você faz um alongamentozinho. Geralmente, o alongamento, eu acho que faz de dois lados. Por exemplo, quando é uma hiperlordose, uma hipercifose, já que você está utilizando a apófita transversa, faz de um lado e faz do outro. Às vezes, vai depender da posição onde seja, faz dos dois lados ao mesmo tempo, tá certo? Isso vai depender. A Alcita está perguntando se você tem algum profissional para indicar ele, lá de Minas. Minas Gerais. A gente vai olhar no banco de dados e ver algum profissional lá e a gente pode fazer essa indicação. Mas, com certeza, se você procura na internet um crioplaxista, beleza, você encontra. Agora, a nossa linha é uma linha mais holística, né? Eu não sei se todos os meus alunos seguem essa atividade. Geralmente, a maioria segue, porque a maioria já vem da terapia holística, são maçoterapeutas, acupunturistas, faz ventosa terapia. Segue essa linha de fazer. Até tem muitos fisioterapeutas que seguem isso. Faz alinhamento vertebral e outras terapias auxiliando. O Fernando está falando aqui. Minha esposa tem esfoliose moderada desde a adolescência. Eu sinto muita ajuda nisso. Com essas manobras, posso resolver? Não, não, não. Isso aí deve ser resolvido com um profissional, porque tem que ser analisado qual é o caso, aonde está o desvio. Então, é um procedimento. Antes de fazer qualquer ajuste, a gente faz uma avaliação completa. Esse rapaz que eu fiz é meu filho, então eu já sei. Trabalha aqui comigo, faz parte da equipe técnica. Então, e mesmo assim, eu fiz uma avaliação antes e tal. Não foi tão simples como você viu aqui, tá certo? Que não ia dar tempo fazer toda essa avaliação, tá? Mas tem que fazer uma avaliação, tem que ter cuidado. Que não praticar é uma coisa muito séria. Então, tem que ter base para fazer, tem que conhecer. Deve ser feita por um profissional. Alan Penha está perguntando. Peito de pouco pode ser ocasionado pela coluna? Tá, sim. Pode sim. Pode sim. A alteração ali vai alterar a coluna. Eu já tratei de casos assim. Já é o caso mais demorado e tal de se tratar, mas trata tranquilamente, tá? Ali a coluna vai tratando. Eu quero dizer o seguinte. A dependedidade não volta 100%. Mas o melhor aí, 60, 70% da qualidade de vida é melhor. É uma melhor qualidade de vida da pessoa. E a pessoa vai viver bem para o resto da vida. Dressa Santos. Como identificar a escoliose acampando? Acampando? Bom, como identificar a escoliose é necessário fazer a avaliação para perceber se ela está em S, se ela está em C, onde está localizada. Se é na região lombar, é sacral, na região dorsal, se vai da dorsal, se é lombo-sacral, se é dorso-lombar, se é dorso-cervical. Tem que fazer um exame. A gente aprende isso na escola, fazendo o curso direitinho. A gente aprende isso, como analisar e saber. O André Carlos está aqui na live, seu aluno de Fortaleza, André Carlos. Oh, André Carlos é de Fortaleza. Então, alguém perguntou sobre Fortaleza aí. Em breve, você terá um aluno formado, está fazendo o curso online. Valeu, André. André, ele é professor de artes marciais e tem várias faculdades, várias formações. E ele está fazendo agora a crioplaxia. Então, tem o André de Fortaleza aí. Alguém perguntou sobre Fortaleza. Então, André, você vai ser colocado no banco de dados todos esses alunos. E aí já tem lá em Fortaleza para indicar. Quando as pessoas perguntarem, está lá o André para ser indicado. E o André está fazendo o curso ainda. Em breve, ele se forma, né? Está mais perto do que longe. Nina Luiz. Nina Luiz. Tenho muita dor na região da escala. Parece que está presa. Como tratar? Da escala ou escápula? Acho que a escápula é a mesma coisa. É, deve ser escápula. A região da escápula. Pronto. Olha, olha, Nina. Tem aí um vídeo falando sobre ajuste na escápula. Ensinando as massagens e tal. E fazendo o ajustezinho lá. Dê uma olhada no vídeo. Que está aí. Sobre tratamento na escápula. Escápula alada. O título está assim. Eu não lembro o título agora. Aí, João. Você lembra o título? É escápula alada. Escapula alada e tal. Aí tem lá umas dicas para tratar da escápula. Anderson está perguntando. Professor, pode fazer a quiropraxia quando a hernia estiver inflamada? Olha, o melhor é procurar desinflamar primeiro. Uma pessoa experiente que não trabalha só com quiropraxia. Ele vai fazer outras coisas para desinflamar. Outras terapias. Como eu falei. Uma acupuntura. Uma massagem. Uma ventosoterapia. Uma auriculaterapia. Vai desinflamando. E vai com cuidado tirando a pressão. Com cuidado tirando a pressão. A depender como está a hernia. Que tipo de hernia é. Se ela é protusa, estrusa, sequestrada. É bom nem mexer se estiver inflamada. Então, tem que ver. Por isso é necessário um exame de imagem. Aí você lendo lá ou do lá. Você vai saber como é que está para poder tratar. Tá? Aí, aqui. Josvaldo. Terapias alimentares. Está perguntando. O desenho ali. O desalinhamento da coluna. É a única causa do encurtamento de perna? Não, não. O desalinhamento da coluna não é a única causa do encurtamento de perna. Eu fiz a medição. Era da coluna. Pode ser um problema congênito. Uma atrofia muscular. Ou do tipo que encurta a perna. Tá? Então, você vai ver. Se você faz a medição. E sabe que é. Aí você vai ver se é da coluna ou não. Se não for da coluna. Você faz o alinhamento na pessoa. Melhora o desvio. E indica ele para um ortopedista. Oriente aquele nível ortopedista. Para usar palmilha. Senão o problema vai retornar. Tá certo? Serafim. Boa noite, Maruco. Me interessei pelo assunto. Pois tenho uma filha que tem escoliose grau 13. Este tratamento seria ideal para ela? Claro. Com certeza. Não sei a idade de sua filha. Eu só quero dizer o seguinte. Se ela tiver menos de 15 anos. Você vai ali alinhar. Então, a linha. Tá? A linha. Ela vai voltar depois. Mas com 16 anos. Ela fazendo. Já começa a fazer agora. 13 graus. É um grau pequeno ainda. Dá para resolver mais facilmente. Tá? Até 40 graus. Dá para resolver e tal. Então, 13 graus não é uma coisa muito avançada, não. Então, já começa a fazer. A idade dela já começa a fazer. Vai dar uma qualidade de vida melhor para ela. Tem a questão estética, né? Ainda mais que é uma menina, né? Toda mulher é vaidosa. Claro, tem a questão estética. Já vai ajudar ela bastante. Ótimo. Pode fazer a crioplaxia. Bem de faceta. Está perguntando. De quantos em quantos dias pode ser feita as sessões? Ou seja, existe um período de uma sessão para a outra? Existe. Pronto. Da primeira para a segunda sessão, tem que se passar 72 horas. Você faz uma sessão. Depois de 72 horas, faz a outra. Depois de fazer a segunda sessão, você pode fazer em 24 horas, tá? Ou 48 horas. Uma vez por semana, ou então uma vez por semana. Duas vezes por semana. Mais tempo do que isso. A pessoa leva, por exemplo, 15 dias de uma sessão para a outra. Não vai adiantar. Porque estamos trabalhando com o sistema nervoso. Tem ali o sistema muscular, o sistema nervoso, né? E o sistema esquelético que abrange osseis e articulações. Então, vamos supor. Vamos supor que aqui eu vou colocar de lado, mas aqui seja uma cifose. Um exemplo, né? Uma cifose. Então, você faz o alinhamento aqui, que é do lado do desvio. Desbloqueando aqui desse lado, que é o bloqueio do sistema nervoso. Então, aqui ó. Você faz isso. Faz isso, ó. Ela vai... Toda a musculatura, toda a inervação vai chamar para a zona de conforto. Ela desce um pouquinho. Se você demora muito para fazer a outra sessão, ela vai voltar ao estado que estava e ainda vai piorar. Para a zona de conforto. Porque do contrário dói. A pessoa por si só dói. Ela não vai tentar ter uma postura correta que vai doer. Só depois de fazer o alinhamento. Então, você faz uma hoje, a primeira. 72 horas, fez a outra. Ela vai um pouquinho, depois volta. Ela vai, depois volta. Ela vai, depois volta, até estabilizar. Tá certo? Fernando está dizendo que fez a pergunta de se a mulher tem escoliose, dói muito. É aquele que pergunta assim, com esses agentes se resolviam. Ele disse que está no curso, ele está fazendo o curso. Ah, o Fernando Guatema. É o Fernando Guatema? Isso, isso. Isso, o Fernando Guatema. Assim, Fernando. É, resolve sim. Agora, depende do caso. Tira uma foto dela, mande para mim, das costas dela, me mostrando como é que está. Tá bom? Aí, eu te digo. Se tiver exame, manda lá o laudo para mim. Ou a foto da imagem. Que eu te digo, eu te oriento. Beleza, Fernando? Leonardo Físio está perguntando. O quiroprata pode avaliar e tratar, então, a escoliose? Claro, pode avaliar e tratar. O quiroprata, ele não pode passar exame. Ele não é autorizado a passar exame. A pessoa tem que ir ao ortopedista e, só o ortopedista pode ir ao ortopedista. Ou o neurologista, o médico, pode passar o exame para ele fazer. Aí, ele traz para você. Você orienta para o ortopedista, faz esse exame e tal. E traga para mim, dá uma olhada com o laudo, tá? Marlon Viegas. Marlon. Mestre, a escoliose em S, quanto tempo você vai ser alinhado? Meu aluno, aí. A escoliose em S, o tempo vai depender da estrutura corporal de cada pessoa, Marlon. Então, vai depender. Vai depender de cada caso. Meu filho, por exemplo, como eu falei, atlético e tal e tal, 5 sessões vai resolver, tá? No caso dele. Aí, eu costumo analisar assim. Se eu vejo que precisa de 15 sessões, aí eu falo assim, vamos fazer 10 e vamos avaliar. Se precisar, faço mais 5. Tem casos aqui, graças, que eu já peguei e já fiz 25 sessões. Escoliose em S, bastante acentuada. Grau 25, por aí. Leonardo Físio, de novo, tá perguntando. Leonardo. Você aplica o cálculo de grau da escoliose? Olha, eu aplicava, mas depois de tanto tempo, ele não olhou muito, mente já vê, faz avaliação, já sabe. Entendeu? Você chega num estágio que você olha pra pessoa, coloca ela deitar e já sabe o que fazer. Entendeu? Então, hoje em dia, eu não faço mais aquela medição pra calcular. Eu olho e já sei, dá pra fazer e eu faço. Beleza. O Serafim assistindo Tocantins, Cidade de Guiará e Guantins. Tocantins. Valeu, Serafim. Ivan Capra, nos Estados Unidos. Ivan Capra, nos Estados Unidos. Olá, Ivan. Ivan tá sempre nos acompanhando. Também é meu aluno, Ivan. E o Leonardo também, se eu não me engano, esse Leonardo também é meu aluno. Outra pergunta, vê o tempo aí, porque uma hora o Instagram fecha. É de Ney Fiji, tá perguntando. Qual o ligamento da coluna vertebral com as vísceras? Como é a via de transmissão? Como avaliar, como tratar pela coluna um problema interno? Muito bem, isso aí vai ser o curso 3.0. A ligação. A ligação que todo o sistema nervoso passa aqui. Nem só o sistema nervoso, como também o energético do nosso corpo. Passa na coluna. Interessante, por exemplo, que essa questão da tântrica fala sobre energia Kundalina, energia sexual. Tanto que a coluna faz essa ligação com o Cosmo, tá? Então, mas partindo pra questão científica mesmo. Todo o sistema está aqui. Eu não sei se você ouviu antes, mas no início eu falei sobre o caso do meu filho. Todos os órgãos do nosso corpo tem uma terminação nervosa com a coluna. A coluna é a base, onde liga tudo. A coluna tem todo o ligamento com todos os órgãos, tá? Membros, tudo do nosso corpo. Então, meu filho tinha um acólico intestinal que não passava, tá? Foi ao médico, tomou remédio e aí uma médica fez, resolveu fazer um raio-x nele e falou, só pode ser por causa da coluna. E veio pra mim, quando eu moro distante, morava, moro distante dele. Ele mora em Salvador, em Sergipe. Salvador, Bahia, Sergipe. Entendeu? Aracaju, Sergipe. E veio, eu tratei dele e sanou o problema. Já tratei muito de impotência e trato homens com impotência e tal. E o problema está relacionado na coluna. Então, toda a questão está na questão do sistema nervoso. Os estímulos do sistema nervoso. Quando a gente fala bloqueio, por exemplo, é porque bloqueou o fluxo normal do sistema nervoso. Bloqueou aquele fluxo normal, existe um bloqueio e naquela parte ele vai doer. Se não doer no local, ela irradia para outro local ou órgão que está ali relacionado. No caso, as vísceras, a região lombar. Alci, personal, está perguntando. Uma pessoa com conhecimento quiroprático consegue se ajustar? Rapaz, é difícil. É difícil. É difícil. Quando eu estou com algum problema, eu faço alongamentos e tal. Para um lado e para o outro e tal. Mas, geralmente, eu recorro a alunos meus, tá? Alunos já formados, ex-alunos. E aí, vou até eles para fazer a criopraxia em mim. Outra pergunta. Veja o horário, senão vai desligar na... O Instagram, ele costuma fechar depois de uma hora, né? Já vai fechar. É isso, falta. Só mais uma pergunta, então. Sessões de quiropraxia, seria melhor... Seria melhor que trata com cinética funcional? Sessões de quiropraxia, seria melhor que trata com cinética funcional? Ah, claro, claro. A quiropraxia, porque a quiropraxia, ele vai tratar também do sistema esquelético, ossos e articulações, entendeu? A terapia que não alcança o sistema esquelético, não vai melhorar. Então, para ajustar, tem que tratar, chegar ao sistema esquelético, ossos e articulações. É melhor, o melhor tratamento para a coluna ainda é a quiropraxia. Pronto, então vou me encerrar, né? Porque já vai... Quando a hérnia me diz que você é inflamada, pode fazer quiropraxia? Sim, vai depender do caso. Está inflamado, é melhor passar crise, deixar desinflamar. Mas se você trabalha com outras terapias, você cuida primeiro para desinflamar a hérnia, para depois tratar, senão vai ser muito dolorido. Como alongar os tendões? É, como alongar... Como é que eu vou ensinar aqui agora e mostrar como alongar? Mas, existe como alongar, né? Pelo menos quando você acordar de manhã, se espreguiça, se estica o todo, movimento normalizado para um lado e para o outro, que vai resolver, tá certo? Então, tchau pessoal, um abraço, porque o Instagram já vai fechar, falta só um minuto, ele só dá uma hora para a gente. Muito obrigado pela companhia de vocês e aguardem a próxima live, que vai ser segunda-feira, exatamente segunda-feira. Tá ok? Gratidão, um abraço e boa noite.